Bom dia! Vamos agora falar sobre o finalzinho do capítulo 2. Falamos no comecinho, formação do solo, depois nós falamos do uso do solo com cuidado e agora nós vamos falar do problema causado pela falta de cuidado, que é a erosão. Quando nós retiramos os nutrientes do solo, os micro-organismos que ali vivem também não tem como se alimentar e aí eles morrem, o solo perde a fertilidade, os vegetais que estão ali também quando nós começamos a tirar e os que sobram ficam sem nutrientes e os que nós tiramos, eles vão ser responsáveis pela perda da proteção, a copa da árvore, as folhas protegem da ação do sol, da chuva e do vento, a raiz funciona como uma rede que segura a água, ou seja, eu tiro do meu solo quando eu arranco a cobertura vegetal, mesmo que eu vá fazer uma plantação, se eu não tiver aqueles cuidados que nós falamos antes, dos nutrientes, eu começo a provocar um processo chamado erosão. Erosão é o desgaste do solo, da camada superficial, da camada fértil, da camada nutritiva, onde os vegetais se desenvolvem. Qual é a consequência? Com o tempo, acontece um processo chamado desertificação, os vegetais não conseguem mais nascer ali e aí começa a formar uma área desértica, seca, onde é difícil recuperar, tá? Então, a erosão, ela é um problema de conservação, o mau uso do solo provoca isso, o intemperismo é uma forma de erosão, a ação do sol, da chuva, do vento, mas por que que, então, a gente não tem uma grande área desértica, professora? Por isso que eu falei, as plantações, a cobertura vegetal, protege o solo da erosão. Então, se vocês podem perceber, como vocês estão vendo, a natureza, ela se conserta, ela resolve os problemas dela. Se o homem não vai lá e interfere, ele simplesmente, o problema que ela mesmo cria pelo intemperismo, ela mesmo resolve através da cobertura vegetal, que protege, diminui os efeitos dessa ação, tá? Então, vamos lá. A erosão, aqui tem pra gente, ó, mostrando o que que aconteceu aqui. Essa erosão, aqui, ela arrastou, né? Houve, aqui, uma ação de uma chuva e arrancou, ó, a vegetação e o próprio solo, abrindo sulcos grandes. Isso, esse tipo de erosão da chuva, né, da erosão pluvial, ela é chamada de vossoroca, né? Quando cria esses grandes buracos, esses grandes canais. Então, quando, em ambientes rurais, nós não cuidamos do solo, né, nós saímos só plantando, 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 chega uma hora que a vegetação acaba com nutrientes, ela não desenvolve, o solo fica pobre, a vegetação nativa não consegue retornar e se desenvolver e aí a chuva consegue fazer a sua ação, tá? Bom, é muito importante nós preservarmos, né, o que nós chamamos de mata ciliar. O que que é a mata ciliar? Ao lado dos rios existem plantas. Aquela plantação que fica do lado das margens dos rios é chamada de mata ciliar. É muito importante que ela seja preservada, porque isso é muito vital, que não aconteça essa erosão. Olha aqui, ó, a preservação da mata ciliar. E se você não preserva as raízes, como nós falamos, elas funcionam como uma rede, né? Elas fazem isso aqui, ó, prendendo o solo. Se você arranca a mata ciliar, a margem, nós chamamos de barranco, não tem essa raiz. Quando a água do rio passa, ele derruba esse barranco, ele cai dentro do rio. Qual é a consequência disso? Um problema chamado assoreamento. É como se você estivesse tampando aquele rio. Você vai jogando terra, vai jogando terra, ele vai ficando cada vez mais raso. Ele perde a sua quantidade de água. É como se você estivesse secando aquele rio, encharcando, enchendo ele de areia, tá? Então, é importante a gente preservar a mata ciliar, senão nós perdemos o rio. Dois problemas. Erosão, o desgaste desse solo e a perda do curso d'água, tá? Então, é uma forma de erosão também que a gente precisa preservar. A preservação das matas ciliares, tá? Outro problema. Olha só. Arrancamos a vegetação da encosta. De novo. A raiz funciona como uma rede. Quando nós tiramos a vegetação e perdemos essa rede, simplesmente a água da chuva vai se infiltrando, vai se infiltrando, vai se infiltrando. Então, não tem quem segure o solo. Esse solo vai ficando encharcado e pesado e, ó, ele desce, causando esses problemas aqui, ó, que a gente viu agora mesmo, um pouquinho de tempo atrás, né, no Rio de Janeiro, aconteceu muito. Por conta dessa destruição. Então, é importante. A cobertura vegetal, ela é vital, ela é importante pra evitar a erosão de várias formas. Seja a erosão fluvial, que é aquela que eu falei antes do Rio. Seja pela erosão fluvial, que é causada pela chuva, né? A vegetação impede a ação direta da chuva, tanto diminuindo essa força da chuva que a água fica presa na copa, na cobertura aqui de cima, como a raiz que segura, fazendo uma rede no solo. Bom, continuando. O que a gente faz, então, professora? Tem que manter a cobertura vegetal? Tem que manter a cobertura vegetal. Mas, existem técnicas agrícolas que ajudam, né? Já que eu preciso plantar, eu preciso comer, eu preciso tirar a vegetação, que podem diminuir esses efeitos. Como, por exemplo, olha só. Isso aqui, gente, é chamado terraço ou degrau. Qual a importância disso aqui? Isso aqui é uma plantação de arroz. O arroz precisa de área muito inundada. O que eles fazem? Olha que bonito. A água da chuva cai e fica presa. E o que escorre é como se fosse uma escada. Vai bem devagarzinho. Qual é a vantagem? Evita descer tudo de uma vez, né? Arrancar, descer o morro todo, arrancando não só a terra, como também os nutrientes da camada superficial. O importante é que vocês sempre lembarem disso. A camada nutritiva do solo, ela é pequena, é a mais superficial. É importante preservar essa camada. Aqui embaixo, olha só que bonitinho. Curva de nível. O que é isso? Você vai plantando assim na curva. Qual é a vantagem? A água da chuva, ela fica escorrendo aqui no meio. Quando nós criamos barreiras para impedir que a água desça de uma vez só, numa enxurrada com muita força, a gente protege o solo. Por quê? A água da chuva, quando cai com muita força nessa enxurrada, ela arrasta tudo. A camada nutritiva, a vegetação, ela leva tudo embora. Ela destrói. Então, quando a gente diminui a força da água, da chuva, dá tempo dessa água ficar presa e descer, ao invés de sair arrastando tudo. Bom, fatores que ajudam a destruir essa camada nutritiva. Queimadas. É muito comum nós vermos as pessoas fazendo queimadas, ao invés de recolher aquela sobra da plantação. Ou eu quero plantar naquela área. Ao invés do elói capinar, eu taco fogo ali. Destruo aquela plantação toda, depois eu vou lá e boto a minha semente e deixo crescer. No começo, você ainda vai ter um pouco de nutrientes, do que sobrou, do que foi queimado. Mas qual é o problema? Quando você queima, lembra que fungo e bactéria são seres vivos? Eles vão morrer. Se você queimou, você mata esse micro-organismo. E se você mata fungo e bactéria, você não tem o quê? A decomposição, produção de humus, nutrientes. E aí, com o tempo, você acaba destruindo esse solo. Levando aquele problema que eu falei antes, da desertificação. Simplesmente você perde os nutrientes. Vegetal nenhum consegue mais nascer ali. Mesmo que não seja uma agricultura. A plantação nativa não consegue retornar. E aquela área acaba ficando seca, desértica. Isso aqui provoca uma desertificação. Além de você aumentar o efeito estufa, né? A eliminação de gás carbônico no ambiente, tá? Bom, defensivos agrícolas. O que que vem a ser isso? Defensivo agrícola é um nome bonito para agrotóxico. Qual é a consequência do uso do agrotóxico? Você, quando usa o agrotóxico, você mata alguns insetos, né? Alguns micro-organismos que atacam a plantação, destrói a plantação. Mas, nós temos um problema quando nós usamos o agrotóxico. Como o nome já diz, ele é tóxico. E você ingere. E isso, com o tempo, pode provocar consequências a longo prazo no nosso organismo. E, quem usa? Olha bem a roupa que ele está usando. Você acha que, se isso aqui fosse uma coisa boa, essa pessoa estaria usando toda essa roupa? Não. Por quê? Isso aqui é uma substância extremamente tóxica. Se ele aspirar isso, se cair nos seus olhos, na sua pele, pode provocar uma intoxicação. E, a longo prazo, pode provocar diversos mais, como até o câncer. Então, o agrotóxico tem que ser usado com muito cuidado. A gente não pode sair usando em quantidade exagerada e todos os tipos. Alguns são bastante tóxicos. Por isso que, hoje em dia, algumas pessoas estão dando valor à agricultura orgânica. O que é agricultura orgânica? Produtos orgânicos. São produtos que não usam agrotóxico. Então, como é que você faz, professora, se não tem agrotóxico? Normalmente, são plantas menores, mais feinhas. Elas não desenvolvem tanto. Elas, às vezes, são mais tortinhas, não são tão bonitas. Porém, você usa maneiras naturais, bio, que a gente chama, biodefensivos, para isso. Por exemplo, algumas plantas, pelo cheiro, como o manjericão, o alecrim, elas são plantadas no meio das outras, para que possa espantar os bichinhos que vêm ali. Por quê? O cheiro delas ajuda a espantar. Existem formas que você usa, próprio suco de algumas plantas, para borrifar, que espanta. Então, esse tipo de agricultura, que não leva agrotóxico, você só usa produtos de origem realmente biológica e não química para o controle, são mais saudáveis. Porém, tem a desvantagem deles serem um pouco mais caros, porque isso aqui garante que aquela planta cresça. Claro, você está enchendo ela de produto químico, nada vai chegar ali, né? Nenhum bichinho vai chegar ali para comer, nenhuma praga, nenhum fungo. A outra, não. Você tem uma perda maior de produtos, você não tem como tirar tantos produtos assim de uma vez só, então é um pouco mais cara. Porém, ela é mais saudável. Eu vou mostrar para vocês, no nosso PowerPoint que eu fiz, ligado a isso sobre a erosão. Olha só, eu vou aumentar ele. Deixa só, vamos lá. Olha só, isso aqui é uma ação da erosão cluvial. Olha o que ela foi fazendo no solo. Olha só, como é que ela vai cavando, como é que ela vai destruindo, vai arrastando o solo e a vegetação que tem ali. Aqui vem mostrando para a gente o que vem a ser o intemperismo. Essas formas, como é que eles atuam no solo, causando esse problema. Olha só, a desertificação já acontecendo aqui que eu falei para vocês. E aí, vou mostrar para vocês aqui, outras formas de erosão. Olha o que aconteceu aqui. Tiramos a mata ciliar, aí vem aqui, arrastando tudo. O próprio gelo também é um tipo de erosão. Olha só, a chuva o que faz, o vento, a água. Isso aqui tudo é a ação do intemperismo. A retirada de mata ciliar, que faz com que você vá tendo a erosão fluvial, vai arrancando, né? Isso aqui. Então, usar o solo requer cuidados. Nós temos que estar sempre nutrindo esse solo, controlando a quantidade de água. Esse solo não pode ficar muito seco, nem muito encharcado. E a gente tem que ter cuidado quando tira a vegetação nativa, para não provocar isso aqui no nosso solo. Isso aqui, vai acontecer na desertificação. Com o tempo, acaba tudo. Você vai perdendo os nutrientes. A queimada faz aquilo que nós falamos. Destrói os micro-organismos. E aí, a camada superior vai perdendo seus nutrientes. Olha só, a vegetação começa a não conseguir nascer. Por fim, aqui, nós temos o uso do agrotóxico. Torna a falar para vocês, se fosse uma coisa boa, esse homem não estava usando essa roupa, né? Para a gente ver o nível de toxicidade do produto que ele bota e que a gente come. Por isso, a agricultura orgânica. E as formas de prevenção disso, né? Olha que bonito. A mata ciliar. É isso aqui que é mata ciliar, né? Bem na beirinha do rio, conservando para que esse barranco não fique seco pela ação da erosão, a raiz segura, não deixa cair terra aqui dentro, provocando o assoreamento, que seca esse leito desse rio. Então, prevenir a mata ciliar, né? Que ela não pode ser retirada, a prevenção disso, evita que a gente fique sem água. E a proteção vegetal? Olha como é que acontece, ó. Ela diminui a ação da chuva, ela permite que a água se infiltre e venha devagar até chegar um rio, sem sair arrancando tudo do meio do caminho. Porque, olha só, aqui eu tenho cobertura vegetal, aqui eu não tenho. Olha a desertificação que aconteceu. Olha só, a gente perde essa terra e às vezes você não recupera. E aqui são, para terminar, as plantações que nós falamos, né? O terraço que nós temos aqui, ó. A água vai escorrendo bem devagarzinho, sem arrastar a terra. Ou a curva de nível, onde a água vai entrando nessas curvas. E aí, evita da água descer de uma vez só numa enxurrada, arrastando tudo, tá? Bom, sobre esse capítulo, eu vou colocar para vocês, nas orientações, onde nós falamos sobre solo, as páginas do livro, vamos mandar também para vocês o exercício. Vou mandar para vocês o exercício digitado e depois as páginas do livro. Que aí a gente fecha isso fazendo uma revisão, tá bom? E aí na próxima aula a gente entra na parte de hidrosfera, de água, tá? Fiquem com Deus, um beijo.